No dia 8 de outubro de 2021, foi detido pela polícia no Conselho Alentejano de Moura um homem que foi acusado de tentativa de homicídio a uma família sueca que estava naquele Conselho. Esse homem era candidato, tinha sido candidato, poucos dias anos, poucas semanas anos, nas listas do Chega àquela autarquia, aliás à qual também era candidato, André Ventura. Passado umas semanas, se eu puder continuar, Sr. Presidente, e se me for devolvido o tempo, o líder do Chega, André Ventura, disse acerca de quem faz a amálgama entre candidatos do Chega e tentativas de homicídio a famílias estrangeiras. Eu estava a tomar posse em Moura, como deputado municipal, cito de um jornal que André Ventura já citou aqui hoje, portanto deve ser bom. E vejo, candidato do Chega dispara sobre uma família sueca. Dava até a ideia de uma coisa louca que era imaginarmos loiros altos e o nosso candidato no meio da estrada a disparar contra eles. Aquilo era uma família de iraquianos ou curdos ou alguma coisa assim do género. Ou seja, se fossem louros altos suecos, era um escândalo, se fossem de acordo os nossos concidadãos, como muitos iraquianos e curdos, era. Isto chegou para o associar ao Chega, vejam lá. É ridículo. E eu concordo. Ora, se é ridículo amalgamar um candidato do Chega a um crime sobre migrantes, o que é a amalgamar os imigrantes das centenas de milhares que existem no nosso país ou os refugiares dos milhões que existem no mundo a um crime como o qual ocorreu na semana passada? O proponente disse em 2021 que era ridículo fazer estas amálgamas. Eu direi mesmo mais. É uma vergonha. Mas o problema não é ser uma vergonha. Porque isso, para o proponente, é só picar o ponto. O problema é quem dá a mão à vergonha e se arrisca a ficar contaminado por ela.